Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Instruções dos Espíritos. Dá-se ao que já tem. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, Por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes, Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque para aquele que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas para aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Mateus capítulo 13 versículos 10 a 14 E Jesus lhes disse, Atentai ao que ídes ouvir, Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhes-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos capítulo 4 versículos 24 e 25 Dá-se ao que já tem, e retira-se ao que não tem. Meditem neste grande ensinamento, que algumas vezes lhes parece contraditório com a justiça divina. Aquele que já recebeu, é o que compreendeu a palavra divina. Ele recebeu mais, porque se empenhou em tornar-se digno dela. É que o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços que se inclinam para a prática do bem. Esses esforços resignados, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São um imã que atrai para si, o melhor da evolução moral, as graças abundantes, que lhe dão forças para subir a montanha sagrada, em cujo cume está a paz após o trabalho. Tira-se ao que não tem, ou que tem pouco. Tomem esta afirmação como um ensino apenas figurado. A justiça divina não retira das criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abram o entendimento e os corações. Vejam pelo seu espírito, e entendam pela alma. Não interpretem de um modo tão grosseiro e injusto as palavras de Jesus, que fez resplandecer nos olhos de vocês a justiça divina. Não é Deus que retira coisa alguma daquele que pouco recebeu. É a própria criatura, que por ser dispersiva e descuidada, não sabe conservar o que recebeu de conhecimentos espirituais. E, por não praticar esses princípios, não aumenta e nem faz germinar a dádiva divina que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo de trabalho que seu pai lhe confiou e que lhe coube por herança, verá esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai que lhe retira as colheitas que ele não preparou? Se por falta de cuidados com as sementes destinadas à produção nesse campo, a sementeira morrer, poderá ele acusar o seu pai se elas nada produzirem? Não. Não. Ao invés de acusar aquele que tudo preparou para si de retomar os seus dons, ele deve acusar o verdadeiro autor de suas misérias, ele mesmo. Deverá, arrependido de seu desleixo e mais ativo, empenhar-se na obra de sua redenção com coragem. Que cultive o solo ingrato de seu coração com todo o empenho de sua vontade. Que aprofunde os princípios divinos em si mesmo com a ajuda do arrependimento e da esperança. Que semeie com confiança as sementes que separou como boas entre as más. Que as irrigue com a água do amor e da caridade. E Deus, o Deus do amor e da caridade, lhe dará ainda mais do que ele já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucessos e cada semente do bem produzir cem e outras mil. Coragem, trabalhadores do bem, tomem as suas grades e os seus arados. Trabalhem os seus próprios sentimentos. Livrem-nos das tendências más. Neles, semeiem as sementes generosas que o Senhor lhes confia no seu evangelho e o orvalho do amor as acalentará e as fará produzir os frutos da caridade. Um Espírito Amigo Bordeus 1862 e o calleda O orvalho do amor é o ouvalho do mundo. E o ouvalho do amor as a cara num fuel D god